O novinha não duvida se eu te pegar, nós te arrepentamos Cê ta senta, cê ta senta, cê ta senta Esse é o PHXQ, o Aestro do Momento Cê ta senta, cê ta senta, cê ta senta, cê ta senta Faço seu bumbum de terra úmida, faço o seu rudiota Vou te plantar na mandioca, planta na mandioca O carnaval se passou e ela se viu seu ruim Vou te plantar na mandioca, planta na mandioca Joga joga ô cuzim, joga joga ô cuzão Sarração de peruca xereca Brota, brota que,uh oh, ho ho, jamais saia Vai comer a novinha no banheiro é o seguinte Pega a visão com o professor e que ela fica de 4 com a mão na parede Tem que tá molhada pra penetração Só chuveiriche, chuveirina no butão Só chuveiriche, chuveirina no butão Ela reganha, pega impulsidor, socadão no butão Só chuveirinho, chuveirinho no botão Só chuveirinho, chuveirinho no botão Ela reganha, eu pego impulso e dou socadão no botão Ela reganha, eu pego impulso e dou socadão no botão DJ Bita, DJ Dan Esses caras eu sou fã Esses caras eu sou fã